Música 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 Tung Chung Line guys Going Here Música 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 Então, vamos lá, aqui. Então, vamos para a Chunmun. O que é aqui? Aqui. E só. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Chunmun Way. No. 1. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está o número 1, Chunmun. Vamos lá. Chunmun Lines. Jini Lin. Nós estamos aqui, Yunlong. Então, onde vamos? Vamos para Hong Kong. Então, nós precisamos encontrar o caminho. Vamos lá. 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 Wow, muito lindo. Jem. ae 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 lato ae lato lato ae lato 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 A gente tem um vídeo, né? É um vídeo. Que lindo! E aí, vocês precisam se lembrar, porque aí realmente tem um tubig-tubig. Então, aí é puro se lilis. Aí, o bota nilang. Welcome sa ating farm. Ayan, bubuka palang sila. Sa ano palang to pa? Bubuka palang. Bubuka ang bulak. Ayan, yung kanilang Japanese ano. Waa, Jenilin, ang ganda. Halika dito. O que está começando? um bom o artigo A gente pode comprar uma flor de aqui Vamos lá. 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 Wow, so pretty. Pretty flowers. Happy yarn, happy. Yeah, so nice. Guys, so ito naman yung combination ng mga colors nila, purple and, I don't know, yellow. And the other one is white and purple. So, oh my god guys, so nice yellow gladiola naman. And the other one. And the other one is gonna go, I'm gonna go, boo. Obrigado. 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 Para assistir para a YouTube channel. E com, claro, a fotógrafa e videógrafa. Lanyman. E aí. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado por assistir e espero que vocês gostem de meus vídeos hoje e até o próximo vlog! Obrigado!